O Ministério da Saúde liberou mais de 30 milhões de reais para o Sistema Único de Saúde do Rio de Janeiro. O valor começa a ser repassado neste mês de forma gradativa. Entre julho e setembro deste ano, já foram transferidos para o Estado 18 milhões de reais. O Fundo Nacional de Saúde tem a responsabilidade de fazer o repasse. Os recursos vão ser utilizados em média e alta complexidade, como procedimentos cirúrgicos e UTI. De Brasília, Paulo La Sálvia.